No Brasil, pelo menos 450 mil toneladas de pneus são descartados por ano. Quando o descarte é feito de forma incorreta, esse material se torna um problema para o meio ambiente e pode, inclusive, se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Aqui em Picos, moradores do bairro Impoeiras estão incomodados por conta do descarte regular de pneus às margens do rio Guaribas. Entendo na reportagem de Andréa Monteiro e Pedro Lima. Como se já não bastasse todo o descaso, as pessoas continuam jogando lixo no leito do rio Guaribas. Dessa vez, a reclamação é que, além de jogarem vários pneus e pedaços de madeira nas proximidades do Baixio, que liga o bairro Impoeiras e o Junco, também atearam fogo nesses objetos. O que entristece aqueles que um dia viram o rio muito bem preservado. O rio virou um lixão a céu aberto, né? Que esse rio era um rio de riqueza, gerava riqueza tanto para Impoeiras como para esses lugares vizinhos e a cidade de Picos. Aqui se plantava alho, se plantava verduras e hoje está aí, abandonado. Aqui há dois dias atrás jogaram pneu e madeira e quando a gente chegou hoje aí, olha a situação. Queimaram e além de provocar mais uma complicação, que foi a queimada. Principalmente nessa época que o mato está seco, para pegar fogo é muito mais fácil. A situação, além de prejudicar o rio Guaribas e todo o meio ambiente, coloca em risco a saúde daqueles que moram por perto e são atingidos pela fumaça dos pneus que são queimados. Isso, além de ser crime ambiental, não é só crime e infração ambiental, também contribui com uma outra problemática que é a questão de queimadas. Quando o pneu queima, ele passa dias e dias exalando a massa tóxica para a população e também tem que se atentar à questão da saúde, né? Desnecessário, criminoso, infracionário, então não precisa fazer isso, né? No Brasil, são descartados em média 450 mil toneladas de pneus por ano, o que equivale a cerca de 90 milhões de unidades utilizadas em carros de passeio. O pneu demora aproximadamente 600 anos para se decompor na natureza. Por isso, existe a necessidade do descarte correto. Inclusive, em Picos, existem empresas que trabalham com a reciclagem desses objetos. Já a Semã, ela tem um convênio com a Reciclanip, né? Que é uma empresa que faz a recolha desses pneus. Foi feito trabalho também com as borracharias, né? Feito um cadastro com as borracharias e eles sabem que não é desnecessário porque eles podem vir até a Semã e a gente recebe a carga deles para que ela seja armazenada e, posteriormente, a Reciclanip possa vir e estar fazendo o recolhimento desses pneus. Então, não precisa jogar em terreno baldio e muito menos também no Rio, né? Esse tipo de crime ambiental deve ser denunciado. De acordo com o fiscal ambiental, quem costuma fazer isso geralmente age em horários que dificultam a fiscalização. A nossa dificuldade é estar no momento do descarte. O que acontece? Quem joga geralmente lança em um horário extremamente difícil da gente estar lá com monitoramento, né? Na madrugada, em horários em que a gente não está em rota ou em trabalho. Jaciel ainda busca solução, não só do poder público, mas da população de modo em geral. As autoridades que olhem mais com carinho aqui para o nosso rio, aqui na Ipoeira, não só na Ipoeira, mas ao longo do percurso que ele passa pela cidade de Picos. E também pedir à população que a gente tenha o direito de cobrar, mas também a gente tem o dever de cuidar. Vamos cuidar, vamos jogar lixo não, pessoal. Vamos ter a consciência de cobrar, mas também ajudar.